A previsão é de que a tempestade Ian ganhe força e volte a ser um furacão. Mesmo enfraquecido, o fenômeno deixa rastros de destruição e leva chuva recorde a Flórida. Segundo autoridades, uma pessoa morreu por conta da tempestade, outras 23 foram resgatadas e os trabalhos de busca seguem em andamento. É para Orlando que nós vamos agora conversar com a repórter Patrícia Maldonado, que tem todas as atualizações. Patrícia, boa tarde hoje. Pelo menos aí para você, estou vendo que o tempo está um pouco mais calmo agora, a ventania parou. Eu queria que você atualizasse a situação para a gente. Oi, Luciana, boa tarde para você, boa tarde ao Sidney, boa tarde a todos que estão ligados na CNN. Bom, antes de mais nada, só para registrar, a gente não tem muitas informações a respeito dessa morte que foi relatada à CNN. A gente só sabe que ela foi registrada no Condado de Oceola. Falando sobre os próximos passos do Ian. O Ian, que chegou aqui a Orlando, como numa categoria, a gente disse, está dizendo desde de manhã, que ele foi rebaixado de categoria. Ele deixou de ser furacão e passou a ser uma tempestade tropical. Ele deve ser, de acordo com o Centro de Furacões dos Estados Unidos, ele deve voltar a ser furacão ainda essa noite. Então, portanto, ainda ele é uma tempestade tropical, mas ele deve voltar a ser um furacão na noite de hoje. Isso pode acontecer a qualquer momento, não se sabe ainda em que horas isso vai acontecer exatamente, mas na noite de hoje ele vai voltar. Na trajetória, seguindo a trajetória dele, ele deve atingir aí na manhã de sexta-feira, ele deve atingir os estados da Georgia e da Carolina do Sul. E aí a expectativa é que ele repita o mesmo que ele fez aqui em Orlando, que quando ele tocou o solo, ele perdeu força. Então, o que os especialistas estão dizendo é que ele volta a ser furacão, mas isso não significa que ele vai chegar com toda a força de um furacão, com ventos de 250 km por hora necessariamente. Ele pode voltar a perder força, assim como ele fez aqui em Orlando. Hoje, às 8 horas da manhã, o centro de furacões dos Estados Unidos soltou uma nota dizendo que o Ian estava a 16 km do Cabo Canaveral, que fica mais ou menos uma hora e meia aqui da cidade de Orlando. Portanto, ele está subindo, como eu disse, deve chegar aos estados da Georgia e da Carolina do Sul amanhã. Bom, como você me perguntou no começo, sobre essa aparente tranquilidade, está chovendo pouquinho, está ventando pouco, realmente está assim, mas isso é uma tranquilidade, mas eu digo que é uma aparente tranquilidade, vou te explicar por quê. Porque quando você vê essa situação, muita gente aqui em Orlando está vendo essa situação e está pensando, poxa, já posso pegar meu carro, posso dar uma volta pela cidade. muita gente está postando, está saindo, tirando fotos em árvores caídas, postando fotos em redes sociais. As autoridades pedem para que as pessoas não façam isso. Se as pessoas estiverem tranquilas e seguras em suas casas, que elas permaneçam onde elas estão, porque o perigo não parece, mas o perigo existe ainda. Muitas árvores podem cair e tem muito fio de alta tensão no chão, tem muita água também, muito alagamento. Então, que as pessoas permaneçam onde estão, ok? É com vocês aí no estúdio.